E ali o ano, então, estava de muita pressão e muito estudo, mas ao mesmo tempo, aos 18, né, uma intensa vida social, né, então a gente tira a carteira de motorista e tem o pessoal que não está nessa, né, e te chama, vamos lá, vamos sair, sexta-feira à noite, e eu sempre fui um cara de dizer sim, sabe, principalmente nessa época. Porque hoje eu acho que a gente vai ficando mais velho, não que eu seja, né, não que eu tenha muita idade, mas a gente vai começando a selecionar mais. Dando importância para outras coisas, né. E virando mais seletivo, né, mas naquela época, então, pô, jogar a bola aqui três, quatro vezes por semana, fazia academia quatro, cinco vezes por semana, e aí chegava o final de semana, saía. Sábado tinha aula, sete da manhã, putz, às vezes chegava, tomava um banho, tirava um cochilo de uma hora e ia para a aula. E nesse ritmo, né, naquele ano eu tive duas amidalites e uma mononucleose, então, em agosto, e ali a FUVEST era em novembro, né, outubro, novembro. Então, eu já estava ali na expectativa, ali em setembro, né, de FUVEST chegando, é uma pressão muito grande, né, se você realmente quer aquilo. Eu lembro que tinha uma galera lá da medicina, né, que queria passar na medicina na USP, que é a coisa mais maluca, acho que são 120 pessoas por vaga. Eu acho que até mais, é, ah, não, nessa época, é, porque eu lembro que quando eu fiz UFSC, que é engenharia civil, era o, acho que era o segundo ou terceiro curso mais concorrido da UFSC, era 147 por vaga. Eu lembro que medicina, cara, beirava os 250 por vaga. Imagina na USP, cara. É, então... É, já estava no estágio, tipo, é, não, estava no estágio já de chegar a esse ponto, assim. Ou seja, você está concorrendo ali com 10 pessoas e ser o primeiro já é bem difícil. É verdade. É, você desbancar tantas outras, então, acho que aquela pressão pegou muito no sistema imunológico, né, e muitas vezes a gente acha que não tem que frear, né, que falta é acelerador na vida. Essa auto-cobrança, né, e ali em setembro, no dia 11, eu, foi uma sexta-feira, um dia normal, que no almoço eu estava 100%, e ali já na madrugada para o dia 12, eu acordei, estava sozinho em casa, por uma coincidência, um toque divino, é, o meu irmão do meio veio do Chile, ele morava no Chile na época, trabalha na Natura de lá, veio com a esposa dele, que é médica, de surpresa, um dia antes, é, me visitar, eu estava sozinho em casa, porque meus pais, eu era o único que morava ainda em casa, né, o caçudo, e meus pais estavam viajando de férias. E o aniversário dele é dia 11, eu fiquei doente no aniversário dele, então eu contraí uma meningite fatal, bacteriana, que se instalou no meu corpo muito rapidamente, e quando eu acordei na madrugada já do dia 12 do sábado, né, e chamei, consegui ligar para eles, no caso do meu irmão e a esposa dele, já, ela já sabia da urgência, deu a urgência necessária de me ver, identificar sintomas específicos. Mas o que que você, o que que você sentiu, assim, que ela identificou a urgência? Durante a tarde, e aí, na entrada da noite, era um sentimento, era uma, sintoma tipo de dengue, então, dor de cabeça, febre, taquicardia, é, dor nas extremidades, Então, não era uma infecção alimentar, vômito, não era uma gripe, mas, pra mim, também não era uma meningite, nem uma cósica, né, que poderia me matar em poucas horas, né. E, quando eles me viram lá no quarto, ela já começou a gritar, porque, além de tudo isso, que eu já tava passando esses sintomas, né, Durante a tarde e a noite, eles identificaram, ela identificou, a Ju, manchas roxas nos meus braços e pernas. E, ali, ela já falou, putz, é meningite, porque é um dos sintomas da meningite bacteriana, já no estado mais avançado, é o surgimento de manchinhas roxas. Então, fazia tempo que você tava com a bactéria, ou não? Ou é, esse processo é muito rápido de contrair e desenvolver? Mas, o primeiro sintoma foi no almoço. Daquele dia? Daquele dia. Cara, então, você fica com a bactéria encubada ali, e aí... Isso, ela começa a manifestar, foi no almoço, tanto é que a gente tava almoçando, o pessoal do cursinho, e eu comecei a passar mal, falei, pessoal, eu vou pra casa. E, no meio do almoço, eu larguei lá o almoço, e fui pra casa. E, aí, quando eu cheguei em casa, eu fui piorando a tarde inteira, e, aí, já à noite, já... Quando eles me levaram ao hospital, eu consegui chegar ao hospital com vida, os médicos falaram, ó, chama todo mundo pra se despedir, né? Menos de um por cento, né? Sério? Uhum. Tá, cara, antes de você continuar, o que... Como que contrai isso? Como que contrai a meningite? O que que desenvolve? O que que desencadeia isso? Como que é esse processo? Primeiramente, é você não se vacinar, né? Hoje, a gente tem... São cinco as principais cepas da meningite. A, B, C, W e Y. Na época, a gente não tinha a vacina da B, a gente não tinha, se eu não me engano, a conjugada ACW e Y. A gente tinha a vacina C, que eu tomei quando criança, né? Que é a mais comum no Brasil. Só que, com a introdução de vacina da C, ela diminuiu e as outras cepas aumentaram. É algo plástico, assim, não é fixo, né? E a gente não sabe, não identificaram qual que eu peguei, mas muito provavelmente, eu creio que deve ter sido a B. E na época, a B não tinha vacina pra ela. Ela foi desenvolvida há uns nove anos atrás. Tá. Então, esse é o primeiro motivo. Tá. A meningite, eu esqueci o nome da bactéria dela, da versão bacteriana dela, porque ela tem viral também e tem fúngico. A viral é aquela que dá dor na nuca. Que a pessoa não consegue colocar o queijo no peito. Exatamente. Tira o líquor das costas, né? A gente... Até que ela é comum, tipo, você pensa na escola, sempre tem um surto, né? É, e tanto que quando você falou meningite, eu não imaginava que pudesse acontecer isso, dessa forma. Ninguém tem essa percepção, eu acho, né? Ninguém tem. Tá. Então, no meu caso, eu provavelmente já tinha essa bactéria incubada há alguns dias, porque hoje na sociedade não é pra alarmar ninguém, tá? Mas é uma bactéria comum na sociedade. Nosso corpo, ele carrega várias bactérias. E até então, inofensiva. Porque ela é incubada ali, geralmente seu sistema imunológico dá conta dela em alguns dias. Eu não lembro o percentual, mas é mais de 10% que carrega diariamente a bactéria. E isso é contagioso? Que é o meningococo. Tá. É contagioso. É contagioso. Mesma forma de transmissão do Covid. Tá. Então, pequenas partículas suspensas no ar. É dividir uma latinha de refrigerante. Né? Geralmente é mucosa. Então, é um espirro. É o beijo na balada. É o beijo na balada. É você falar alto no bar. Cara, a gente, pô, todo mundo já é craque nisso, né? Tá. Pelo que a gente passou. A mesma coisa. Só que ela, diferente de algumas outras bactérias ou vírus que se instalam e já manifestam sintomas, ela se instala e eu acho que atrasa a garganta. E ali, rapidamente, nosso sistema imunológico, em 99,9% dos casos, resolve. Cara... Quem que desenvolve uma sepsemia, que é um choque séptico, né? Uma infecção generalizada. Ou seja, quando ela cai no sangue, né? Que foi o seu caso. Que é o meu caso. Porque o que tirou braço e pernas não foi a meningite. Foi o choque séptico. Foi quando essa infecção... Já ouvi falar, por exemplo, em... Pô, a gente tem amidalite e a gente toma antibiótico. Tá. E fala, ó, não deixa de tomar todos... Porque pode cair no sangue. Pode sair da amígdala, de uma infecção localizada e cair no sangue. No caso da meningite, não se sabe porquê. Algumas pessoas vão desenvolver um choque séptico agressivo. Né? Como o meu caso. Que é cair a bactéria no sangue. Exato. E ali, em média, taxa de mortandade de 40%. É. Altíssimo. Altíssimo. Tem lá... A cada hora que passa dos primeiros sintomas, ela vai subindo 10%? Tá. Então, tipo assim, você desenvolveu... Ela se manifestou uma da tarde, no mesmo dia... Isso. Ela se desenvolve a ponto de te levar à morte, em muitos casos. À uma da manhã, já tinha um choque séptico avançado. Meus rins já tinham parado e já tava já... Caraca! É. E esse processo, clinicamente falando, ele é reversível? Ele é reversível. Quanto mais tempo passa, mais difícil vai ficando. Em tese, é você entrar com antibiótico. Ah, em tese, é o antibiótico que reverte. Como é bacteriana, é o antibiótico. A viral não, a viral é outra coisa. Mesmo quando já chegou no sangue. Mesmo quando já chegou no... Mas aí, é algo exponencial. Tá, entendi. Tipo, se você consegue introduzir antibiótico na veia, no começo, você tem uma chance boa de recuperação. Já conheci vários sobreviventes que, tipo, perderam pontas dos dedos. Porque foi no início já do processo. Tá, entendi. Então, beleza, aí você chega no hospital lá, então, no dia 11 de setembro. E aí, os médicos começam a chamar a família, porque você tinha pouquíssimas chances. Isso. Mão, acho que tá frio já. Vamos pegar um quentinho pra você. Eu peço pro pessoal. Beleza. Pede pra Mara trazer um café quentinho, né, Tim, por favor. E aí, pede pra reunir uma família. E aí, como é que continua isso? Pros meus pais, foi mais difícil, porque eles estavam planejando uma viagem pro exterior já há cinco anos. E meu pai, todas as férias, ele cancelava por motivo de trabalho. E, finalmente, eles conseguiram, bem nesse período. Então, fazia cinco anos que meu pai não conseguia tirar umas férias contínuas, a ponto de você ter duas, três semanas, acho que eles tinham três semanas, pra você ir pro exterior. E, bem nessa situação, eles estavam fora. E, então, quando eu cheguei no hospital, meus irmãos me acompanharam. O meu irmão do meio morava em São Paulo. São Paulo, a gente tá na grande São Paulo aqui, pra quem não entende, né? É meio que uma viagem ir lá. É, aham. O irmão do meio morava em São Paulo e tal, então meus dois irmãos e minha cunhada estavam em casa, e eles me acompanharam na ambulância. E, quando chegaram no hospital, os médicos falaram, ó, literalmente é simbólico. Ele vai, provavelmente vai morrer em algumas horas. Chama todo mundo. Os meus pais estavam na Itália. Era o sonho deles conhecerem e tal. E, eu acho que é uma história que eu conto pouco, até. Imagina o caçula deles e tal, né? Liga o do meio, que foi o meu irmão Lucas, que sentou lá numa escadinha do hospital. E ele tenta manter a calma. Quando eles atendem, oi filho, tudo bem? E ele já começa desesperado a chorar, a gritar no telefone, tipo, volta, volta, volta. E eles estavam numa estradinha ali, entre Roma e Florença. Como assim? Volta, 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 que o Pedro tá morrendo, não sei o quê. Tipo, eu tinha conversado com meus pais no dia anterior. Uau! É, e eu tava meio doente. Eles sabiam que eu tava meio doente, mas eu falei, fica tranquilo, porque naquele ano eu tive uma idalite. Sim, já era, tipo, recorrente. Ah, já sei o que fazer. Exato. E aí, imagina o que é pra eles pegar duas, três horas de carro. Tá, e o que eles, como é que foi pra eles? Como é que foi a reação deles? O que eles te falam? Ah, fala pouco, né, cara? Porque pra eles foi algo, eu acho que revisitar isso pra eles hoje é, assim, poucas vezes a gente conversou dessa viagem deles. Por quê? Duas, três horas de carro, no telefone o tempo inteiro com a minha família aqui. O meu tio, meu padrinho, na época, ele era... Ele era porque ele faleceu, mas ele era médico. Então, ele que foi o chefe do meu caso e conversava com meus pais. Falando, nada bom, só tá piorando, piorando, piorando. Imagina a hora que tem que desligar o telefone no aeroporto, que muda a passagem, e você entra no avião e vai ficar 11 horas sem comunicação, né? O que são essas? É arrepia. Eu não falo muito essa história porque é uma história que até eu me arrepia, sabe? Então, 11 horas só rezando, né? Sem saber se tá ainda vivo ou não. Sem comunicação. Imagina chegar e almoça lá, você quer comer alguma coisa? E a cara deles, a reação deles, tipo... Vocês estão bem? Como você explica, né? E... Aí, quando eles chegam, o meu tio vai buscar os aeroportos e, segundo o meu pai, era... Beleza, nós estamos indo pra funerária. A expectativa do meu pai, das poucas conversas que eu tive, era essa. Ele falou, não, pô, ele tá vivo. Ele não tá bem, mas tá vivo. Aí foi todo mundo... E já tinha contrariado a estatística nessa hora? Já, porque eram poucas horas que eu tinha. E eles chegaram ali, depois do almoço, do sábado, provavelmente, né? Eu acho que até mais tarde, talvez. E eu tava lá, só que eu tava por um fio. Eu continuava por um fio. E eu fui piorando, umas 48, 72 horas, só piorando. Ficando mais por um fio ainda. E... E aí, de repente... E você, consciente? Não. Em coma. Em coma? Uhum. Última memória que eu tenho é porta da ambulância fechando. Meus irmãos lá chorando e porta da ambulância fechando. Ah, e isso quando você tava chegando no hospital? Depois você não lembra de mais? Não, chegando não. Entrando na ambulância, aqui, em Alphaville, pra ser levado pra São Paulo. Ah, tá. E aí depois você não lembra de mais nada? Uhum. Aí eu já perdi consciência. Dizem que eu cheguei falando, mas eu não lembro. Mas aí eu já entrei no coma. Então, quando eles chegam, eu tô irreconhecível, inchado e tal, dos remédios. E um dos motivos de eu ter perdido braço e perna mais alto, tipo, muitos sobreviventes de essa meningite vão perder, como eu falei, dedo, ou metade de uma mão, metade de um pé, ou no antebraço, na canela. Eu perdi na coxa e logo acima do cotovelo aqui. Tá. Porque nora adrenalina, dose cavalar, pra mim manter vivo. Pra manter pressão sanguínea. E foi necessário isso? Foi necessário. Ah, não é que foi um erro, foi necessário. Não, foi necessário. Necessário pra eu viver, mas custou partes altas. É um dilema, né? Mas, pô, ainda bem. Mas aí quando eles chegaram lá, cara, meus amigos também, foi recorde de doação de sangue. Tipo, acho que recorde no Brasil de doação de sangue. O pessoal fretava ônibus, eu sempre tinha muito amigo. E meu pai sempre foi muito querido na empresa, em empresa de engenharia. Então, o pessoal de obra, gostava muito do meu pai, fretou ônibus e começou a chegar a gente no hospital lá, uma muvuca no hospital, vamos doar sangue, vamos doar sangue. É. E eu lembro que, tipo, nessa primeira semana, eu tomei... Tá, daí quando que você sai do estágio de piorar, a ponto de falar, não, beleza, agora vai reverter. Então, fui tomando sangue, três vezes o volume corporal de sangue que eu tomei, e nos três dias ali parou de piorar, seis, sete dias depois eu acordo do coma, né? E todo mundo feliz, mas ao mesmo tempo muito baqueado, sabe? E aí você descobre que você perde os membros já em seguida ou demora ainda? Não, eu vi que meus braços e pernas estavam mortos, gangrenados, tipo, o sangue saiu e ficou preto. Tipo, quando o cara vai escalar o Everest, e aí congela e fica preto. Parecia aquilo. E foi um mês, mais ou menos, sem poder amputar, porque eu não sobreviveria uma cirurgia de amputação. Tá, então quando você acorda do coma, você já não tem mais os movimentos. Não tem mais os movimentos. Mas você demora 30 dias pra conseguir amputá-los. Foi a pior parte. Tá. Porque eu sabia que aquilo não tinha volta, e eu lá deitado numa maca de hospital, numa UTI. Então, a pior parte é quando você acorda no coma. E quando você acorda, você já volta consciente das coisas que estão acontecendo? Volto. Depois de um dia ali, você volta drogado, né? Tá. Eu tinha alucinações fortíssimas. Depois vai passando e você vai entendendo. E aí ele é difícil, porque você vai entendendo que aquilo é mais grave do que você imaginava. Você vai vendo os seus braços. A dor é morfina o dia inteiro, né? Porque esses braços e pernas ganhaminados, eles... É um risco de infecção. Então, tinha que fazer limpeza duas vezes por dia. Tirar as bandagens, limpar. Então, era morfina. Terrível, cara. Terrível. E na UTI, uma hora de visita por dia. 23 horas sozinha. Deitado numa maca, olhando a parede. É. É. Era difícil. Era difícil. E esse período de um mês foi muito difícil.